Ora bem, vamos então dar início a mais esta sessão, esta com características populares, mas caberá aos seus promotores, aos seus protagonistas, desenvolverem o tema. Eu dou boas-vindas, eu, o João e o resto da equipa do Mira, boas-vindas a todos e a todas e convidava quem não recebe a nossa newsletter para deixar o seu e-mail no bate-papo para depois virem a receber a nossa newsletter semanal, mesmo que não venham, mesmo que estejam longe, pelo menos ficam a saber o que vai acontecendo. Não é a mesma coisa de estar nos sítios, mas às vezes é bom. Esta semana, ao vivo, sem ser por este meio, portanto ao vivo, na Rua de Miraflor, temos amanhã, quinta-feira, o lançamento de um jornal, que é o Inland, no Espaço Mira, que é um jornal que existe em forma digital e em forma física e que congrega vários artistas, bem conhecidos no âmbito da arte contemporânea, e portanto a partir das 5 horas até cerca das 7 e tal, nós, autores de artigos nesse jornal, vão estar presentes, os coordenadores também, e portanto será uma boa oportunidade para poderem dialogar com quem os edita e com quem escreve os artigos. Depois, na sexta-feira à noite, temos uma sessão muito especial chamada Dias Úteis, que é um programa em forma de podcast e, portanto, também corrente na rádio, que desenvolve atividades relacionadas com a poesia. Amanhã, na sexta-feira, o tema vai ser o Saramago, e a proposta dos seus autores e animadores, entre quais está o José Carlos Tinoco, que é uma das pessoas que anima os nossos poemas Poesia no Mira, com o programa Três Formam um Perfeito Pare. Ele é um dos interventores e então eles vão fazer um exercício que é pôr as diferentes personagens do Saramago a conversar umas com as outras. Portanto, sexta-feira à noite, Saramago no Singular, pelos Dias Úteis. No sábado, vamos ter duas apresentações de livros. De facto, temos muita procura, as coisas correm muito bem na apresentação dos livros no Mira, quer pela comunicação que fazemos, quer pela própria situação física. E então temos às duas e meia um livro do Jorge Bacelar, bem conhecido pelo tipo de fotografia que faz, fotografia rural. E às cinco horas o livro, estamos todos mortos, vamos ficar todos mortos, do Hugo Van Dertink. Dá para perceber que é uma pessoa, que é um protagonista com, nós já ouvimos nas quintas de leitura, tem um programa no Antena 3 e de facto procura para reserva de lugar, embora não seja preciso porque a situação do Covid assim não obriga, mas de facto vai ser uma sessão bastante especial. Portanto, no sábado, apresentação de dois livros. Finalmente, dizer, vão-se preparando, o MIP, Mês da Imagem do Porto, inaugura, começa as inaugurações de um programa, no dia 30 de outubro, aliás 29 de outubro já, mas 30 de outubro, num programa muito intenso e que nós teremos oportunidade, inclusivamente, de fazer aqui um programa próprio sobre o MIP. Neste momento e hoje, temos uma sessão que vai correr dentro dos moldes normais, porque tantas sessões às quartas-feiras demonstraram que este modelo funciona bem. Portanto, enquanto os oradores intervêm, não há intervenção por parte dos participantes, mas podem, através do bate-papo, colocar questões, fazer comentários, tudo o que quiserem. Quando terminar a intervenção dos oradores, será lido o conteúdo desse bate-papo, e então depois sim, será respondido, será comentado pelos oradores, e depois sim, então abriremos a discussão a toda a gente. Este projeto é um projeto muito particular, muito especial, envolve um coletivo, e para nós tem uma razão de interesse especial, nem se prende com a filosofia, nem se prende com todo o interesse que com certeza terá, mas com o facto de estarem envolvidos muitos amigos nossos. E a amizade também tem destas coisas, que é simpatia por projetos que são estimados e desenvolvidos por os nossos amigos. Portanto, a todos, muitos parabéns. E portanto, eu passaria já a palavra ao Renato, ao Paulo e a quem considerarem dever dar a palavra. Agora, terminamos a sessão por volta das 11 horas, mas temos muito tempo até lá para conversar, discutir e trocar impressões. Portanto, bem-vindos e obrigada por estarem cá. Renato? Boa noite a todos. Eu iria começar por dar a palavra ao Zé Paulo, que é, portanto, o presidente da Riva Codana. Ele pode fazer uma contextualização, por um lado, do que é a Associação, para vocês passarem a conhecer a Associação, já que o livro que vamos apresentar é uma publicação da Riva Codana. Portanto, ele pode fazer uma apresentação rápida da Associação, dizer o que é que é a Associação, e por outro lado, também dizer o que é que é esta coleção, este é o primeiro número, e depois a seguir eu falarei em concreto do projeto fotográfico, que foi, portanto, um dos motores da publicação deste livro. José Paulo, podes comentar? Olá, boa noite a todos. Cumprimentar na pessoa da Manuela Matos de Ribeira, a quem agradecemos. É um enorme gosto estarmos neste espaço de fórum, um espaço tão importante e tão interessante de partilha. De facto, como diz o Renato, a Riva Codana é uma associação que nasceu em 2015 e que desenvolve a atividade de 2016, um coletivo pequeno de pessoas na qual o Renato se inclui desde o primeiro momento, e um conjunto de pessoas que já desenvolveu na região alguma atividade no seu âmbito mais disciplinar, mas que sentiram essa vontade e também necessidade de congregar esforços para, em torno do património cultural e da cooperação transfronteiriça, ajudar, julgamos nós, a criar reflexão e valor social e futuro nestes territórios que nos são tão caros. Nesse sentido, e com o apoio do município de Figueira Cárcelo Rodrigo e da CCDR Centro, a quem agradecemos desde já em representação está, sei que estará a doutora Lídia Martins, com esses apoios iniciámos o ano passado numa das aldeias que também nos é muito cara, que é o Bizarril, um projeto que designávamos de cadernos do património e que pretende estender-se numa primeira fase a todas as freguesias do município de Figueira Cárcelo Rodrigo e que foi, é muito interessante porque congrega aqui visões diversas, mas é um cruzamento entre os textos, os textos neste caso de historiadores arqueólogos e este coletivo fotográfico congregado em torno do nosso associado e do nosso consórcio, também da direção, o Renato de Roque, e que penso que resultou muito bem. Pretendemos continuar esta coleção e, nesse sentido, desenvolvemos também, neste mês de setembro, numa outra aldeia, Escarigo, que é uma aldeia de fronteira com a comarca de cidade de Rodrigo, o que será o próximo, julgamos nós, o próximo caderno, o número 2, dedicado ao património de Escarigo e Almefala. A Ribacudana, pois é destes coletivos, destas associações, que infelizmente são cada vez mais raras no território, mas não só no território, também é um pouco a nível nacional, as associações, as ONGs de património, depois de uma fase mais pujante, têm tido uma atividade um pouco mais derruzida, principalmente nestes territórios. Devo dizer que este processo foi um processo construtivo, participativo, é sempre muito interessante este diálogo entre historiadores, arqueólogos. Confesso que às vezes, se calhar, nós, como estamos habituados, os historiadores, principalmente os arqueólogos, é que a fotografia seja uma técnica de resistência à nossa atividade. É sempre um desafio grande estes trabalhos em que, de facto, resulta este objeto, caso que é um objeto artístico. Nesse sentido, também era um bocadinho lançar aqui o moto um pouco para a reflexão entre as pessoas ligadas à fotografia, de como é que podemos seguir este percurso. Este ano, neste ensaio que fizemos, também que depois o Renato falará, mas também do segundo encontro transfrontalice, utilizámos já metodologias mais participativas, mas a Ribacudana tem sede no município de Figueira-Castel do Ligo. É um coletivo que está aberto à participação e ao acolhimento de ideias de todos os que, assim, entenderem apresentar propostas para desenvolver trabalho na região, mas não poderia deixar de agradecer, de uma forma muito especial e penhorada, ao fantástico trabalho desenvolvido de uma forma também abnegada, pelo Adelino Marques, o António Gonçalves, o António Teixeira, o Augusto Lemos, a Conceição Magalhães, o Filipe Carneiro, o Jorge Pedra, o Jorge Valhote, o Renato Rocco, o Bílio Campos, a Sofia Aroso e aos historiadores Carlos Caetano, Filomena Barata e Tiago Ramos e ao Jorge Valhote na dupla qualidade de fotógrafo e poeta. Manuela Matos Monteiro, bem-aja, bem-aja pelo acolhimento, Renato Rocco, na qualidade aqui de congregador destas vontades, deste coletivo de fotógrafos, bem-aja e muito obrigado. Obrigado, Zé Paulo. Eu tentaria, na sequência da intervenção do Zé Paulo, fazer primeiro um pequeno enquadramento de como é que apareceu o projeto fotográfico e de como é que ele se desenvolveu e depois, se calhar, mostro-vos o livro. Portanto, já agora, tenho uma boa notícia porque eu deixei no Mira uma caixa de livros, o livro não pode ser vendido, é uma regra que a CCDR nos impõe e nós temos que a cumprir e, portanto, o livro vai ter que ser oferecido a quem justificar, merecer-se que a oferta lhe seja feita. Portanto, eu deixei no Mira uma caixa de livros e os participantes nesta sessão, se estiverem interessados num exemplar, terão de combinar com a Manuela uma forma de o levantar. Eu suponho que a maior parte, pelo menos a maior parte das pessoas que aqui está, serão frequentadoras do Mira, vão ao Mira com maior ou menor frequência, portanto, podem perfeitamente levantar um exemplar. No caso das pessoas que estão longe, que também estou aqui a identificar algumas que eu conheço, acho que é possível também encontrar uma solução de mandar para o Correio ou arranjar uma outra, qualquer forma, do livro poder ser entregue a essas pessoas. Portanto, o livro. Eu antes de entrar no livro gostava de dizer uma coisa que o Zé Paulo não disse, embora ele até tivesse mais habilitado para falar sobre isso do que eu, que é o contexto da zona da região onde nós desenvolvemos este trabalho. Eu em concreto, já agora posso dizer, falar do meu caso pessoal, eu tenho uma ligação familiar a Figueira do Castelo Rodrigo, portanto, a minha mãe é de Figueira do Castelo Rodrigo, os meus avós são de Figueira do Castelo Rodrigo, eu passava em Figueira praticamente uma parte, portanto, pelo menos quase metade das férias grandes durante muitos anos até a minha idade adulta, também lá passava normalmente o período de férias da Páscoa, portanto, tenho uma ligação à região desde miúdo, não é? E, portanto, foi por aí que eu, de alguma maneira, me liguei à Associação Riva Codana. Mas eu nunca tinha ouvido falar num castelo, que é o Castelo de Montforte, que é um castelo que existe no Bizarrelo, precisamente, que é um castelo de que a maioria das pessoas da própria região, suponho, não sabem da sua existência, não sabem onde é que fica. A primeira vez que me falaram no castelo foi há uns anos atrás, eu fui à procura dele e não o encontrei, porque, no fundo, o que existe neste momento é uma ruína, portanto, o castelo foi completamente, portanto, deitado abaixo, cresce pelo Dom de Inês, se eu disser algo mais neira, Zé Paulo, do que sabes mais disto que eu, corrige-me. O Dom de Inês, portanto, nas guerras entre Leão e Portugal, no século XIII, portanto, um dos focos da resistência leonesa teria sido o castelo de Montforte, e esse castelo foi completamente arrasado, e, portanto, se calhar a grande parte das pedras que resultaram desse derrubo do castelo, foram depois usadas em outras coisas, como é costume, as pessoas usaram as pedras para fazer muros e para fazer casas e para fazer outras coisas, e, portanto, o que há neste momento são vestígios que têm sido objeto de trabalho de arqueologia e de escapação, aliás, um dos artigos, um dos artigos do livro, de que eu vos irei falar daqui a bocadinho, é precisamente de um elemento que da equipa que fez essas escapações e em que, no fundo, fala sobre isso, o que é que se escavou e o que é que se encontrou. E, portanto, é um trabalho que está no início, tanto quanto eu me apercebo, eu sou um leigo na matéria da arqueologia e das escapações, mas é um trabalho que está no início e um dos objetivos da Riva Podenda seria criar condições para que esse trabalho fosse continuado. A Câmara Municipal, que entretanto mudou e, portanto, isso pode criar aqui algum ruído, creio que estava já, portanto, sensibilizada para a importância daquele trabalho. O Bizaril é hoje uma pequena aldeia que tem meia dúzia de habitantes, portanto, é uma aldeia num processo de desertificação muito rápido, e, portanto, um polo como um castelo de Montfort, desculpem, que fica muito perto do Bizaril, aliás, pertence ao Bizaril, poderá ser realmente um polo de desenvolvimento cultural e arqueológico e naquela região. Portanto, mas o trabalho está quase todo por ser feito e um dos objetivos do primeiro volume, dos cadernos do património, é precisamente, de alguma maneira, lançar esse trabalho que vai ter que ser feito no futuro. Na sequência de uma reunião que nós fizemos em Montforte, precisamente em Bizaril, o ano passado, portanto, no fim dos trabalhos de escavação que foram liderados por gente ligada à Riva Codena, achou-se por bem fazer uma apresentação pública dos resultados. E foi aí que tudo nasceu. Portanto, na altura, pôs-se a hipótese de convidar um grupo de fotógrafos, e assim aconteceu. Eu convidei um grupo de pessoas que, no fundo, já temos uma relação de trabalho e de amizade forjada, sobretudo ao longo destes últimos anos, no chamado Photobook Club, no que algumas pessoas foram ouvido falar. Portanto, quase todas as pessoas que estiveram no Bizaril a fotografar são presenças, portanto, assíduas do Photobook Club do Porto. Portanto, achou-se por bem experimentar um modelo, que era convidar, portanto, um grupo de fotógrafos para a região e desafiá-los a fotografar, na altura, a fotografar a lenda. Porquê a lenda? Porque o Castelo de Monforte e a Capela, há uma capela, portanto, o edifício mais próximo do Castelo de Monforte, é uma capela, a Capela da Nossa Senhora de Monforte, que está num sítio à partida que nos parece muito estranho, porque está longe de tudo, apesar de estar num sítio muito bonito, com uma bela vista sobre o Coa, portanto, está numa plataforma, numa colina, digamos assim, com uma bela vista sobre o Coa, mas parece estar longe de tudo e ali foi construída uma capela. Capela é essa que terá sido local de rumarias com alguma dimensão, pelo menos até o século XIX. Uma das coisas que nós fizemos na altura foi uma visita à capela, acompanhada pelo Carlos Quetano, que por acaso não está aqui presente, porque ele disse-me que tinha muita pena não estar presente, mas ele tem dificuldades na aldeia onde vive em Trancoso em fazer ligações à internet, portanto, ele não consegue estar presente numa iniciativa deste tipo, mas foi ele, portanto, ligado à História da Arte, que nos fez a visita guiada à capela e ao local da capela e nos escreveu o que seriam essas festas até ao século XIX, festas com centenas de pessoas. As pessoas deslocavam-se, portanto, a pé ou de burro para participar nessas festividades e, portanto, seriam festas com algum impacto na região. Um dos artigos, precisamente, do livro, aqueles que depois acederem ao livro vão ver, é do Carlos Quetano e ele fala precisamente disso e fala da capela e da arquitetura da capela, tendo ele ficado muito contente porque diz ele que, graças, aliás, acontece um pouco mesmo também em Escarigo, graças à falta de dinheiro, a capela foi preservada e não foi, como aconteceu em muito lado, retocada ou reconstruída numa estética barroca ou neobarroca, o que aconteceu também em muitas capelas do interior do país e que aí não aconteceu. Portanto, nós temos ali uma construção que, segundo ele diz, do ponto de vista arquitetónico, é muito interessante por ter conservado todos esses sinais da arquitetura, da arquitetura talvez visigótica, não sei se eu estiver a dizer algo mais nele, a dizer Paulo, mas talvez a origem inicial venha desses tempos. Portanto, há uma série de lendas em torno da capela, aliás, isso acontece em muitos sítios de Portugal, e se calhar não só em Portugal, porque as populações punham-se a questão porquê é que há aqui uma capela, portanto, há aqui uma capela num sítio onde à partida parece que não devia haver nada e há ali uma capela. Então, há uma série de lendas que contam a história da capela, portanto, e essas lendas, há várias versões da lenda, todas as lendas estão disponíveis, se vocês estiverem interessados, se forem ao site da própria Câmara Municipal de Fica de Castelo Rodrigo, essas lendas foram recolhidas, não sei com que grau de rigor, mas foram recolhidas e estão disponíveis no site, e essas lendas contam uma série de versões, que aliás coincidem, o que também acho que é normal, porque as lendas, as lendas dos vários sítios muitas vezes são parecidas umas com as outras, que as pessoas utilizam ou recuperam as histórias, e portanto, fazem histórias parecidas para explicar os seus próprios monumentos, portanto, há uma história, por exemplo, que é a história de uma praga de gafanhotos que teria assolado a região, essa praga de gafanhotos destruía todos os campos e todos os cultivos das pessoas do Bizarril, que já eram pobres e portanto, ainda mais pobres ficavam, e portanto, pedindo à Nossa Senhora, conseguiram que, portanto, a praga de gafanhotos tivesse sido, portanto, no fundo, portanto, vencida, e os gafanhotos teriam sido transformados em grandes pedras que teriam sido lançadas naquele sítio onde precisamente neste momento está a capela. Há outras versões que têm a ver com aquela capela que não quer ser construída num sítio, mas quer ir para outra, portanto, acho que há muitas versões, há muitas lendas desse tipo, em que o povo quer construir uma capela num sítio e durante a noite aquilo que o povo constrói cai de si, portanto, as pedras caem, dando uma indicação de que a imagem da Nossa Senhora não quer ficar ali, mas quer ir para outro sítio, portanto, há umas lendas que explicam, portanto, a origem daquela capela. E o desafio que foi feito aos fotógrafos na altura, que se solucaram uns dias antes do encontro para fotografar a região, foi tentar, de alguma maneira, interpretar a lenda ou as lendas do castelo de Monte Dória e da Nossa Senhora de Montfort. E assim fizemos, na altura, portanto, fomos um grupo de, já não sei se éramos dez, se éramos onze, fotógrafos, acomodámos-nos em Figueira, arranjámos maneira das pessoas ficarem todas por lá, ou em minha casa ou em casa de amigos, ali em aldeias próximas, e fotografámos. E no dia seguinte, quando foi o encontro, propriamente dito, em que se apresentaram os resultados das escavações, em que se conversou sobre as questões da raia, das questões da cultura da raia, etc., o que nós fizemos, na altura, foi apresentar algumas imagens que tínhamos feito nos dias anteriores. E foi, creio eu, não quero assumir, portanto, o protagonismo da fotografia, porque não foi só a fotografia, mas foi o momento em que o livro nasceu, porque, portanto, as pessoas que estavam presentes acharam que aquelas imagens podiam ser, no fundo, o núcleo agregador de um livro a publicar no ano seguinte, que nasceu naquele momento e que, a partir daí, foi enriquecendo de contributos de várias pessoas. Portanto, foi definido mais ou menos o que é que pode referir ao conteúdo do livro, quem é que iria escrever para o livro, e foi feito uma, isso foi feito por mim, sobretudo, ainda que com a colaboração de toda a gente que eu fui mantendo, portanto, a conversar com um grupo de gente que esteve comigo lá a fotografar, mas foi feito por mim depois uma seleção de imagens, o que não é fácil porque vocês podem imaginar que ter imagens de 11 pessoas muito diferentes umas das outras, em que não houve propriamente a partir de nenhuma imposição, nem nenhumas regras do ponto de vista de como é que as pessoas iam fotografar. E depois, no fim, criar uma série em que cada pessoa tinha duas imagens e criar um grupo, portanto, um conjunto de imagens que se fizesse algum sentido, que fosse coerente, que fosse equilibrado, não foi uma tarefa muito fácil, mas acho que o resultado foi bom e foi positivo. Portanto, o que é que eu diria antes de começar a mostrar o livro para terminar? Eu acho que para mim é o aspecto mais interessante nesta publicação, que é o facto de até aos termos, estamos esperando, aliás, o José Paulo já falou nisso, estamos esperando um livro que à partida seria, sobretudo, um livro de arqueologia, de história, de etnografia, portanto, dedicado, neste caso, a uma zona concreta do Rio Bacoa, nós chamamos de Rio Bacoa aquela zona junto ao Rio Bacoa, portanto, as margens do Bacoa, que é um dos focos de interesse da Riva Codana, não é só, mas é um dos focos de interesse da Riva Codana, e o Isaril fica mesmo na margem do Rio Bacoa, fica entre o Bacoa e o Agda, no fundo, nós estamos ali entre três rios, que é o Coa, o Agda e o Douro, estamos ali dentro de um triângulo de três rios muito importantes, que são esses três rios. Estava eu a dizer que nós estávamos à partida perante uma publicação ou um livro em que, portanto, o vetor de ensaio, portanto, teórico ou teórico ou prático, se quisermos, dedicado à arqueologia ou património cultural é determinante, mas em que a fotografia, em vez de assumir o papel de ilustração, aliás, nós corremos um bocadinho esse risco a uma altura, por exemplo, em que alguns autores queriam usar as nossas fotografias para ilustrar os artigos deles e nós recusámos-nos, portanto, as imagens, as nossas imagens funcionam como um ensaio autónomo independente dentro do livro. E, portanto, nós temos, no fundo, um ensaio de fotografia que é um ensaio portanto, não de registro documental, mas é um ensaio subjetivo, autoral, construído a partir das lendas que explicam a Capela de Nossa Senhora de Montfort. Acho que este talvez seja o aspecto mais interessante da publicação, para além do interesse em todos os artigos que vocês terão oportunidade de ler e que são todos de qualidade, portanto, desde o primeiro artigo que explica as escavações e o que é que foi feito nas escavações, até um artigo sobre as lendas da Filomena Barata, até um ensaio sobre a Capela e sobre, portanto, a Romaria que se fazia na Capela do Carlos Quetano, para além disso vocês têm um ensaio fotográfico. Eu, então, se agora me permitissem, eu ia mostrar o livro, ia correr rapidamente a parte de texto, não é? Ia, se calhar, dizendo duas ou três coisas à medida que foi passando as páginas, para também vocês verem o aspecto gráfico e o aspecto visual do livro. Ah, esqueci-me de dizer uma coisa, o design do livro é de alguém que alguns de vocês conheceram bem, que é o Rui Mendonça, meu amigo há muitos anos e que aceitou o desafio de fazer este trabalho para o Bono, aliás, todos nós fizemos isto para o Bono, portanto, só pelo prazer de fazer, e que gostou tanto do projeto que este ano quis ir lá e então esteve em Esqueria e connosco a fotografar o Rui Mendonça este ano, que aliás ele já foi professor de fotografia nas Belas Artes, portanto, é uma pessoa também com uma ligação forte à fotografia ao longo dos anos e pediu-me para participar este ano na equipa e esteve lá connosco a fotografar. Portanto, para o ano, se conseguirmos publicar o número 2, como o José Paulo disse, não é? Portanto, a nossa ideia é publicar o número 2 sobre Esquerigo Porto Seguro, que é, portanto, este ano também tivemos essa inovação que foi introduzir o lado espanhol, não é? Portanto, nós fizemos, portanto, atividades do lado português e do lado espanhol. Portanto, tivemos mesmo em cima da raia, Esquerigo é uma terra de raia, fica para aí um quilómetro da Ribeira de Torões, que é a fronteira, a Ribeira de Torões é um afluente do Acre e é a fronteira ali, e do outro lado há uma pequena população chamada Porto Seguro, onde nós também tivemos e onde também desenvolvemos atividades. Portanto, para o ano, em princípio, o caderno do património número 2 terá como cenário Esquerigo-Almofala, não é? Que são as duas aldeias que fazem parte da junta de freguesia de Esquerigo-Almofala e do lado espanhol Porto Seguro. Portanto, eu vou-vos mostrar então o livro, vou fazer a partilha, vamos ver se isto corre bem. Ok. Portanto, o primeiro texto é um texto do Zé Paulo, não é? Em que ele, no fundo, apresenta a coleção. Este é o número 1 e, portanto, nós tínhamos que dizer o que é que era esta coleção, para que é que ela serve e, portanto, este primeiro texto é do Zé Paulo e introduz o livro e justifica a coleção. se isto anda. Estamos indo. Temos, portanto, um texto do Tiago Ramos, que é arqueólogo, que fala precisamente das escavações, como eu vos disse há bocadinho, a foto do lado esquerdo é uma foto do Adelino, é um separador apenas. Temos aqui, portanto, o texto das escavações em que o Tiago Ramos conta a história das escavações, o que é que fez, o que é que descobriram, depois o Zé Paulo eventualmente poderá, se houver curiosidade, dizer alguma coisa mais sobre isto, porque eu sou, como podem imaginar, sou leigo nesta área. A seguir, temos um texto, portanto, do Carlos Quetano, como eu vos disse há bocadinho, em que ele, no fundo, conta a história, aquilo que se sabe do santuário de Nossa Senhora de Monforte, do ponto de vista da arquitetura, da arquitetura religiosa, do, portanto, de como é que seriam as romarias, portanto, neste santuário. Até ele conta a história, e suponho que isto é uma história comum, muitos santuários espalhados pelo país, de que a importância destes santuários se diminuiu fortemente no século XX com a descoberta de Fátima. Portanto, de alguma forma, Fátima tornou-se uma espécie de monopólio nacional e substituiu-se a grande parte destes pequenos santuários que estavam espalhados pelo país. Portanto, continuando. É um artigo relativamente longo, mas muito interessante, nomeadamente sobre algumas coisas que ele notou na construção, na forma como o edifício está construído, e as conclusões que se podem tirar do ponto de vista artístico e do ponto de vista histórico, da história da arte, a partir daí. Assim, aqui temos um outro artigo da Filomena, que também é arqueóloga, como vocês veem, há um enorme peso de arqueologia neste número, o que não é de estranhar, porque ele é construído a partir de um trabalho que é um trabalho de arqueologia, que são as escavações precisamente no Castelo Nóforo. é um trabalho sobre as lendas e sobre a importância das lendas do ponto de vista do património, como é que as lendas podem interpretar, portanto, a Filomena fala nas várias versões das lendas de que eu vos falei há bocadinho, também é um artigo relativamente longo, mas também muito interessante. Os artigos que estão, apesar de serem artigos de âmbito científico, são artigos de leitura, portanto, são escritos para o grande público, portanto, qualquer pessoa pode ler o artigo, não precisa de conhecimentos muito específicos na área da arqueologia nem na história religiosa. E por último, por último não, que depois já temos um extra, por assim dizer, vamos entrar no ensaio fotográfico. O ensaio fotográfico tem um pequeno texto de introdução que fui eu que escrevi, portanto, de alguma maneira, diz algumas das coisas que eu vos disse aqui há bocadinho, portanto, o que é que é este ensaio, como é que ele nasceu, e eu se calhar ia ler só aqui dois parágrafos, dois parágrafos desse texto só para contextualizar a razão de ser, a razão de ser deste trabalho. Este projeto aconteceu porque acreditamos que é possível contar histórias com a fotografia. Eu chamava a atenção, isto não está no texto, é uma nota minha, que o que está escrito não é contar uma história, mas sim contar histórias. Isto é importante. fizemos porque pensamos que a fotografia pode realmente dar um contributo na defesa do património material e imaterial riquíssimos, não só no plano do registro documental, mas também no plano da ficção autoral. Cruzamos as margens do Coa, do Agda e do Douro, mergulhamos neste território mágico para fotografar a lenda do Bizarrelo. Cada fotógrafo fotografou o território e criou uma série pessoal. Assumimos a responsabilidade de selecionar e de criar uma série multifacetada, mas coerente e coesa, reunindo duas fotografias de cada um. E, portanto, é isso que eu vos vou mostrar agora a seguir. Vou passar à frente a parte do texto e vou passar, portanto, às fotografias. As fotografias estão misturadas, no sentido de que cada autor pode ter uma fotografia no princípio e outra no fim ou no meio, ou pode ter as duas seguidas, depende, portanto, no fundo, as fotografias foram usadas para contar uma história que é, de alguma forma, a história que eu, no próprio texto, também depois tento recontar. Portanto, a identificação dos autores não está nas páginas, está no fim, há um índice final que diz página a página quem é o autor da fotografia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. O livro termina com um pequeno texto, eu posso chamar-lhe poético, não sei se Jorge Velhote está na sessão, creio que não errarei muito se o epitetar desta forma, portanto, um texto poético, aqui ele chamou a paisagem como o pélo. e temos depois a ficha técnica e termina o livro. Portanto, é esta apresentação que eu vos queria fazer, temos aqui na sessão muitos dos intervenientes no livro, portanto, acho que eles também poderão dizer alguma coisa sobre a experiência que tiveram e sobre, portanto, o sentido, o sentido de fazermos coisas como estas em termos de fotografia, e, portanto, eu terminaria, vou parar o share, não é? Também estarei disponível, como é óbvio, para responder a perguntas, se souber responder às perguntas, se não souber responder também digo que não sei. Estamos aqui mais pessoas do projeto, está o Zé Paulo, e estão, portanto, vários fotógrafos que participaram na... Está também a Lídia Martins que acompanhou de perto e nos apoiou nesta... E a quem aproveito também agora para agradecer, como já fez o Zé Paulo, o apoio da CCDR. E, portanto, termino, Manuela, podes, se calhar, abrir a palavra, dar a palavra, portanto, a quem quiser dizer alguma coisa. Mas está tudo muito... Está, Nelson? Porquê que não identificaste os autores das fotografias? Os autores estão identificados, aliás, eu disse isso, não estão identificados na página, porque se introduzir ali um ruído na leitura da sequência. Mas há uma página... Hã? Ao tempo que mostraste as imagens, acho que... Ah, na altura, querias que eu identificasse ao mostá-la. Exato. Eu posso, se vocês quiserem, posso passar outra vez as imagens. Era interessante, era interessante. E posso identificar os autores. Posso fazer isso. Pensei que estavas a perguntar porquê que no livro a imagem não está identificada. Sim, já percebi. Uma opção de editorial, não é? Portanto, não era essa a minha pergunta. Não era essa a minha pergunta. Ah, ok, ok. Então eu posso fazer, se vocês acharem bem. Acho bem. Eu posso voltar, eu posso voltar ao, portanto, ao fazer o share. Vou buscar, vou buscar outra vez o livro. Ok, e vamos começar no início. Vamos lá ver se eu não me engano, porque eu também posso enganar-me. Portanto, se vocês virem, há aqui, a lista dos autores está aqui e ao lado dos autores estão as páginas, as fotos de cada um. Portanto, as imagens, quem quiser saber exatamente quem é o autor de cada imagem, essa informação está disponível no livro. Poderia não estar, aliás, há coletivos que assumem isso, não é? Portanto, põe a imagem como coletivo e não se sabe qual é a imagem de cada um. Mas neste caso, acho que isso era ir longe demais porque o coletivo não se assumiu enquanto tal em termos de programa estético ou de intervenção fotográfica ou o que é que seja. Portanto, a unidade, a unidade do projeto acho que não era suficiente para que isto se assumisse como um projeto coletivo, não é? E por isso, realmente os autores estão identificados. Agora não estão identificados imagem a imagem, realmente, como eu disse. Ora, vamos então começar a primeira imagem, que é a imagem que abre. Eu, aliás, até posso, se calhar, a maneira mais fácil é eu ler o texto que é o texto de guia das imagens. Eu escrevi um texto em que, de alguma maneira, estabelece uma sequência de leitura. Pode haver outras, não é? E esta imagem é do Rui Campos e eu escrevi Rui Campos, situa-nos. Estamos no território mágico do Coa, da capela da Nossa Senhora de Monforte e das ruínas do castelo, vê-se o rio a correr lá no fundo, sinuoso entre fragas. Bizaril fica perto, um pouco mais para cima, para o lado da raia. Portanto, esta primeira imagem é do Rui Campos. A seguir, é uma imagem do Filipe Carneiro e aquilo que eu escrevi é que com o Filipe Carneiro chegamos finalmente a imagem rusa que nos engole através do parabrisas, que metaforiza a objetiva fotográfica. Portanto, esta imagem é do Filipe. A terceira imagem é da Sofia e já agora também posso ler o que escrevi. A Sofia Aroso aponta-nos o caminho, subimos à procura, subimos lentamente até ao cimo. Estamos no Bizaril, terra já quase sem gente de casas engolidas pela paisagem. A fotografia a seguir é também da Sofia, portanto, neste caso, as duas imagens. Uma imagem que é uma imagem de caminho para o Bizaril e outra do próprio Bizaril estão seguidas. E a seguir vem outra imagem do Rui Campos. A luz e a sombra do Rui Campos parecem desenhar um mapa para a nossa viagem. E depois desta imagem temos duas imagens que é um díptico, portanto, está a funcionar como uma imagem, mas realmente são duas imagens, do Augusto Lemos. Portanto, temos a imagem da capela, esta é a capela da Nossa Senhora de Monforte e aqui do lado esquerdo, lá no fundo, corre o rio Coa. Portanto, o Coa está muito perto da capela de Monforte. E o Bizaril fica do lado direito ao cimo, lá no cimo do monte, fica a aldeia do Bizaril. E chegamos finalmente à capela de Nossa Senhora de Monforte com alguns lembros. E depois vamos ter imagens também da capela do António Martins Teixeira e do Filipe Carneiro. Que é esta? Esta acho que é do António. É ao contrário, Renato. É? Então é ao contrário? Esta que é do Filipe, esta é tua? Pronto. Pronto, ok. Está aqui o autor que não me deixa mentir. Esta também acho que é do Filipe. É? Também é do Filipe. Uma capela espreguiçada sobre o Coa que corporiza as lendas que nos atreveríamos a tentar fotografar. Lino Marques, a seguir, parece mostrar-nos já uma capela que nos foge e que se esconde por trás das rochas. Que é esta que está aqui. Esta foto é do Lino. que se esconde por trás das lendas que lhe dão razão de ser. Lá no fundo, entre as arribas alcantiladas, continua a correr o rio Coa. Renato Roque, é a próxima, parece poder materializar na sua imagem a praga dos gafanhotos que se abateu sobre o território, destruindo as colheitas da gente pobre que delas dependia para sobreviver. Portanto, esta é minha. Portanto, esta imagem é dentro da aldeia. Portanto, isto é a chamada Torre do Relógio na aldeia do Vizarril. Arlino Marques, parece mostrar-nos... Ah não, já estou a repetir. Desculpa aí lá. António Martins Teixeira leva-nos ainda mais acima ao Castelo Monforto. Portanto, a imagem a seguir volta a ser do António Martins Teixeira. Esta é em cima do próprio Castelo. Há uma inscrição que não é do Tempo do Castelo. Esta é uma inscrição, portanto, não sei quem é que escreveu isto, mas está aqui. Dos Serviços Cadastrais do Exército. Marca este lugar. Portanto, é o número 171. Portanto, está marcado cadastralmente pelo Exército. Deve ter sido feito se calhar quando eles faziam aqueles mapas que nós conhecemos cadastrais do Exército. Portanto, está em cima de uma das rochas que são a base do Castelo Monforto. E a imagem é do António Martins Teixeira. Continuando. depois há uma outra paisagem do Adelino Marques, que é esta que está aqui. É uma fotografia do Adelino. A paisagem do Adelino Marques sugere a visão dos campos de batalha dos tempos do Reino de Leão. Portanto, esta imagem é uma imagem daquilo que se vê a partir do Castelo. Portanto, a paisagem à volta do Castelo é uma paisagem, portanto, deste tipo. Depois, há duas imagens. Há uma imagem, volta a ser uma imagem minha, que é esta que está aqui. Portanto, estamos na zona dos Penedos e das rochas que, de acordo com a lenda, teriam sido os gafanhotos transformados em pedras pela Virgem, portanto, pela nossa Segura de Monforto. A seguir, temos duas imagens do Jorge Pedra. Creio eu que não estão enganados. Jorge Pedra. Abrem-nos as portas do Reino das Pedras, em que o milagre da lenda teria transformado os gafanhotos que diziam, amavam o cereal. Cá está. E depois temos uma do António Gonçalves e outra do António Gonçalves. São as duas do António Gonçalves. Temos duas imagens do Valhote, do Jorge Valhote. Já agora posso ler o que escrevi também sobre isso. Jorge Valhote parece revelar-nos numa bola de cristal que parece flutuar, pousada sobre o Malay junto à muralha do Castelo, um futuro melhor para esta terra esquecida, um futuro construído sobre o passado que queremos conhecer. e por último, duas imagens da Conceição sobre as quais eu escrevi Conceição Magalhães oferece-nos porventura as mais poéticas das imagens, como se só na poesia pudéssemos ser capazes de reencontrar e de compreender a magia desta terra. Portanto, são estas as imagens e os autores. Houve uma tentativa conseguida ou não de criar um ritmo de leitura e uma sequência a partir de imagens de muita gente, portanto, que cria algumas dificuldades, houve necessidade de fazer uma escolha e depois uma segunda escolha e depois ir mudando a ordem das imagens, etc., até conseguir mais ou menos uma coisa que nos parecesse que estava aceitável. Nelson? Hoje é um projeto que eu acho bastante interessante. Acho que tudo que é coletivo tem muito interesse e não só o que é coletivo como também é multidisciplinar, não é? Na medida em que vocês têm no livro textos de arqueólogos e de historiadores que fazem um trabalho de conjunto que é muito interessante e muito agradável. Os meus parabéns. Obrigado, Nelson. Deixa-me só pôr esta questão. Eliane perguntou se há lendas contadas no livro. Antes de passar para o Filipe. O livro não conta propriamente as lendas. O texto da Filomena faz referência às lendas e, portanto, fica-se com uma ideia do que é que dizem as lendas. O texto completo das lendas encontra-se na Câmara Municipal de Figueira Castelo Rodrigo. Portanto, se forem ao site encontram facilmente, acho que há três ou quatro versões da lenda da Nossa Senhora de Monforto. Há referências às lendas, quer do texto da Filomena, quer do meu, porque também falo nisso, nomeadamente eu falei nisso agora ao ler, falo na Praga dos Gafanhotos, sobretudo na dos Gafanhotos, foi aquela que me interessou mais, que eu achei mais interessante do ponto de vista fotográfico, mas não há propriamente uma transposição completa das lendas no livro. Há referências às lendas. Filipe? 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 Bem, eu aproveito para dizer que foi, de facto, uma viagem muito bonita, muito boa, que tenho muitas saudades. Foi uma aventura fotográfica extremamente apelativa, além do convívio que estas coisas proporcionam. Acho que as fotografias do livro, o livro resultou muito bem, muito bem, nas suas várias vertentes. As fotografias estão ótimas, o Renato teve o cuidado de as pôr com uma sequência lógica. O texto que ele escreveu está excelente e até aborda a lenda dos Gafanhotos. Além dos outros textos, eu, sinceramente, ainda não os li todos, porque isto é para ser lido com calma, principalmente aqueles mais relacionados com a arqueologia, que exigem um cuidado especial ao lê-los. Mas foi, de facto, uma ideia extraordinária. A ideia da viagem, a ideia de fotografar aquela zona lindíssima do nosso país que eu não conhecia. Eu preocupo-me em conhecer bem o nosso país, porque temos um país lindíssimo. E este ano também, já lá fui em junho, não pude ir agora em setembro, porque foi um fim de semana em que eu estava a trabalhar todos os dias, portanto não houve possibilidade. E eu, como autor, sinto-me honrado por ter sido convidado para este livro e dar os parabéns aos seus grandes organizadores, ao Renato Roque, que me convidou e que teve a simpatia de me alojar na casa dele, e ao José Paulo, à Presidente do CCR, e a todos os intervenientes, e claro, ao Miraforum, que mais uma vez está aqui connosco, a permitir que falemos sobre estas coisas de cultura e de arte que tanta falta faz e que tanto nos enriquece a nós todos. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Filipe. Fizeste falta desta vez, pá. É preciso dizer que... Eu não falei nisso, mas é uma coisa interessante. Nós voltamos, nós fizemos a sessão de que vos falei, mas nós este ano voltámos lá, porque nós fizemos a apresentação do livro, o livro foi lançado no Bizarril, portanto, o primeiro lançamento do livro foi feito no Bizarril, portanto, nós voltámos ao Bizarril, e o Filipe, dessa vez, esteve lá connosco. Tivemos uma experiência que acabou por nos resultar, mas que foi extraordinária, que foi tentar fotografar as estrelas, vocês sabem, aliás, o Filipe já fez uma sessão sobre essa sua atividade aqui no Mira, o Filipe tem uma atividade extraordinária de astrofotografia, portanto, fotografia dos astros. E nós tentámos fazer uma sessão dessas no Bizarril, agora em junho, mas esteve sempre, o céu esteve sempre inoado, então nós não conseguimos fotografar nada, mas divertimos-nos bastante. Adelino, não quer dizer nada, pá. Ok, Adelino, quero, quero. Nem sei por onde é que é de começar. Primeiro porque acho, antes de mais, e antes do projeto fotográfico, eu acho que é de louvar os associados e este tipo de associação, porque é com ela que, de repente, os próprios locais vão conhecendo as riquezas que têm, porque é preciso dar-lhes a conhecer, muitas vezes, isto parece um paradoxo, mas a valorização das suas coisas é fundamental que seja feita. E é muito importante haver esta associação e, portanto, eu conheci a associação através do Renato, que nos convidou para, aliás, nós já tínhamos feito um outro projeto em Figueira do Castelo Rodrigo e, portanto, na pessoa do Zé Paulo, eu dou os parabéns à associação por este conjunto de iniciativas que são imensas e que são esta raia, não é, que nós aqui das cidades mal conhecemos, apesar do Filipe Carreiro dizia eu que tento conhecer também o país, que de repente há um conjunto de coisas fantásticas que existem e que este tipo de iniciativas não só valorizam em termos locais, o que é fundamental, porque valorizar para os outros por si só não é bastante, mas é muito interessante de repente ver numa aldeia que tem meia dúzia de pessoas estarem congregados, imensa gente de fora, mas também dos locais que já não vivem lá mas que vêm a estas iniciativas à aproximação da história da arte da arqueologia aos próprios locais e isso é um papel fantástico e de divulgação e portanto os parabéns à associação ao Zé Paulo que é o presidente da associação. Depois também queria referir porque está aqui a doutora Lídia Martins a importância a importância que estas ações têm ser reconhecido para o CDDR centro e apoiarem não de uma forma distante mas também estando nas próprias iniciativas como tem estado a doutora Lídia Martins e isso é muito interessante porque não é uma coisa que está lá longe a quem se dá um apoio mas que se presencia e se vivencia e esse é o outro aspecto que o Filipe Perneiro falou é que de facto nós que fomos fotografar e sobretudo a primeira vez em que vamos sem rede num território mais ou menos desconhecido como se pode que eram várias lendas onde cada um de nós escolheria eventualmente uma lenda e que de repente começamos a ver um conjunto de pessoas que estão a trabalhar no campo nomeadamente foi muito interessante os arqueólogos que fizeram as últimas escavações no castelo de Morforte explicarem o que estiveram a fazer e depois em logo vermos e vivenciarmos aquilo e portanto essa essa vivenciação que depois se traduz numa coisa que que é depois os almoços comunitários que são uma coisa fantástica e portanto é uma vivência muito muito rica desse ponto de vista no que diz respeito à fotografia e nomeadamente este caderno o que é muito interessante eu não sei se para nós que estamos dentro dele provavelmente temos uma visão um bocadinho diferente mas para quem está de fora eu não sei se se percebe isto mas de facto construir uma história entre aspas e nesse aspecto o Renato foi sagaz de facto cada um de nós tinha a sua história e que nós tivemos oportunidade de mostrar em logo aos locais e na e nas sessões da associação que fez em Bizarreo nós fizemos a mostra daquilo que era a nossa história da lenda mas depois pegar nessas histórias de cada um e construir uma história com algum fio e o Renato fez isso e fez bem e portanto também está de parabéns portanto quer dizer mais que é um gosto fantástico a andar lá em cima com toda a gente não só a fotografar mas também a vivenciar aquelas coisas e este ano nós já vá a fundo este ano duas vezes uma por causa do lançamento deste caderno que foi feito em Bizarreo na própria localidade e já estivemos também noutra atividade da associação dos encontros de transfronteiriços que agora foi em Escarreo e Gãofalo e que eu estou curioso a fazer-se o Caderno 2 como é que a coisa vai resultar e obrigado ao Renato obrigado ao José Paulo obrigado à Líria Martins por poderem proporcionar-nos a possibilidade de fazermos isto José Paulo José Paulo está a pedir mas antes aproveito há pessoas que perguntam que tipo de fotografia se todos usaram o mesmo tipo de dispositivo e de técnica se é digital se é analógica e felicitando o facto da opção a preto e branco mas talvez esta pergunta assim muito rapidamente ficava resolvida que era saber que tipo de técnica de dispositivo de forma de fotografar e de revelar foram usados está bem? Renato posso introduzir eu sem prejuízo tudo o que vieres a dizer a seguir uma das coisas ricas deste grupo é também essa diversidade de facto os aparatos como diz o António Teixeira quando nós falámos sobre a fotografia Pinhão diz ele os aparatos eu achei sempre muita piada chamar aparatos de facto todo o tipo de aparatos que são utilizados neste caderno estão quase todos os tipos de aparatos digitais analógico que não mas aparatos são vários e variados e há pessoas que usam mais do que um aparato uns mais sofisticados outros menos sofisticados Renato desculpe não tenho não tenho nada a acrescentar realmente só nos faltam os aparatos analógicos eu acho que por uma razão de facilidade porque as imagens tinham que ser necessariamente digitalizadas para o livro etc ninguém pensou nessa possibilidade mas se calhar poderá vir a acontecer no futuro pronto José Paulo se quiser faz favor este projeto assenta numa preocupação inicial que é a visão do coletivo mais ligada à história à arqueologia ao património a nossa visão de património comunitário e de arqueologia comunitária e nesta situação também muito das etnografias do da arqueologia e do património dizer ao Renato que a posteriori tive a informação que esta recolha é confiável foi feita por uma pessoa portanto por uma uma pessoa com especialização na área do património material e que este ano avançámos no neste neste nesta conceptualidade e em Escarívo tivemos durante uma semana uma equipa que fez trabalho com a comunidade precisamente de avaliar as perceções da comunidade de Escarívo acerca do seu património ou seja nós não queremos nós isto tem muito a ver com com a nossa visão um pouco da do que tem sido o discurso autorizado de património ou seja por vezes a maior parte dos cadernos dos roteiros do património são construídos desde a voz autorizada dos técnicos sem participação e também a multivocalidade das comunidades penso que o próximo caderno do património a existir e penso que vai existir porque penso que merece existir vai congregar esse trabalho feito com a comunidade e o trabalho este trabalho conceptual e eu dou nota sempre disto é sempre muito agradável este coletivo de fotógrafos que eu não conhecia conhecia o Renato Roque e conhecia um outro colega é muito é muito importante porque são todos muito libertários e então nós os historiadores tentamos às vezes impor uma conceptualidade que de facto resvala sempre com algum vício de registro fotográfico e eles acabaram por resvalar para o fotografar a raia e penso que vai ser muito bonito porque como disse o Renato Tornal nós atravessámos essa a Ribeira dos Torões e fomos ao encontro da comunidade de Porto Seguro e Lavoça mas em Porto Seguro referir que é de de referir este encontro que teve a participação na organização de um coletivo que é o Conhecendo as Arribos de Porto Seguro e penso que sim que vamos estamos de facto a a ultrapassar esta esta linha que no caso de Escarigo foi mesmo um lugar de agregação e penso que vamos contar histórias com a fotografia mas eu voltava ao meu modo inicial e para além destas questões mais técnicas que eu percebo que dentro dos assistentes são importantes mas se alguém nos quiser ajudar a refletir como abordar esta conceptualidade de aproximação e uma vez que o Renato já teve a oportunidade de vos apresentar portanto a construção do livro acho que era muito importante e dizer eu de facto estou estou a terminar aqui a minha missão diretiva mas gostava que este coletivo de fotógrafos na minha qualidade de associado que continuasse a ser libertário e a romper estas conceptualidades iniciais mas mas isso como é que vocês veem que de facto podíamos melhorar estes diálogos entre os textos e as fotografias e esta conceptualidade obrigado eu ia eu ia eu ia falar posso? não sei se me ouvem espero que sim sim às vezes tenho problemas com o microfone ora bem pegando-me nas palavras do José Paulo presidente da Riba Codana de que forma é que podemos melhorar o diálogo eu ia antes de eu ter ouvido o que ele disse ia dizer que na minha opinião há um enriquecimento mútuo isto é o ensaio fotográfico é enriquecido pelo facto de estar dentro de um caderno de património em que tem textos sobre arqueologia história história de arte e o caderno que tem textos sobre arqueologia história de arte e sobre as lendas é enriquecido pelo ensaio isto é o diálogo está garantido pela diversidade isto é num caderno de património vamos pensar neste caderno sem este ensaio fotográfico não era o mesmo caderno eu acho que aquele ensaio com a sua diversidade com a sua libertinagem pegando-me as palavras do José Paulo isto é com a sua libertinagem com o facto de cada um ter olhado para as lendas para os locais para aquilo que lhe estavam a pedir para fazer e cada um deu asas à sua liberdade à sua libertinagem e no final o nosso Renato Roque fez ali um papel de curadoria e selecionou e concatenou deu ali um arranjo e tudo aquilo e eu acho que o caderno sai enriquecido pelo facto de haver um ensaio com estas características ao mesmo tempo se eu tirasse o ensaio fotográfico do caderno e ele fosse autonomamente editado também perderia isto é aquele ensaio fotográfico e este ensaio fotográfico sozinho também perdia porque eu acho que o diálogo está garantido quase desta forma o caderno é mais enriquecido por ter um ensaio e o ensaio sozinho poderia admitir que funcionava de qualquer das maneiras mas não era a mesma coisa não teria a mesma leitura até nem o Renato faria a mesma curadoria etc no próximo caderno que eu espero que haja eu acho que este enriquecimento está garantido quase à partida e num terceiro e num quarto se vierem a ver mais cadernos agora eu admito quem está do lado da Riva Codana é assim que queremos continuar os cadernos faz sentido haver um ensaio fotográfico de cada um deles não faz à partida custa-me sendo parte interessada dizer que sim mas desculpando a modéstia eu acho que o conjunto de este conjunto diversos de fotógrafos que conseguiu reunir este ensaio enriqueceu acho eu de uma forma que se tirássemos este caderno número um iria perder alguma coisa portanto eu acho que estamos todos de parabéns quer a Riva Codana quer o resultado final quer o grupo de fotógrafos quer até o futuro podemos estar de parabéns até por um futuro que ainda não existe mas que eu acho que vai existir pronto isto por mim tem menos valor porque eu sou parte interessada mas eu acredito no que acabei de dizer Ora bem antes de passar a palavra à Lídia portanto temos comentários que eu vou sintetizar tantos parabéns apreciando muito o projeto e a sua diversidade mas o Rui Campos designadamente dá um parabéns especiais ao Rui Mendonça ao designer e portanto e refere também que usou analógico fica aqui este registro e portanto agora passaria a palavra à Lídia muito boa noite muito obrigada por este evento tem sido um prazer estar aqui e gostava também de agradecer as referências que foram feitas à Comissão de Coordenação do Centro pelo apoio que tem de alguma forma dado a estas iniciativas daquilo que me diz respeito tem sido um gosto acompanhar o trabalho que é feito pela Riva de Dana pelos fotógrafos que também fazem parte alguns deles do coletivo da associação portanto para mim tem sido um privilégio acompanhar este trabalho de perto a Comissão de Coordenação este trabalho de alguma forma é contextualizado na Comunidade de Trabalho Transfronteiriça que a Comissão de Coordenação do Centro tem com a Junta de Castelo e Leão e portanto o objetivo dessa Comunidade de Trabalho e do financiamento do programa específico de apoio à cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal é precisamente apoiar atividades que de alguma forma contribuam para diluir a fronteira que já é mais uma linha imaginária do que um facto administrativo é para isso que existe portanto acredito que tem sido muito bem não tenho dúvidas que é muito bem utilizado neste projeto e de facto desde o primeiro evento que nós de alguma forma acompanhamos e apoiamos até este último evento que teve lugar neste carigo quer dizer o número de coletivos e de pessoas que têm participado de lado a lado dessa linha tem aumentado imensamente e portanto não tenho dúvidas que a aproximação e que a diluição da fronteira merece e tem sido feita com atividades muito interessantes e portanto era só para dar essa nota muito obrigada e obrigada pelo vosso trabalho Eliana 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 se faz favor são várias coisas libertárias que carregam o projeto porque o Renato é essa figura libertária e ele propõe projetos coletivos e libertários também parabéns para ele agora tem uma coisa assim o fato das lendas alguém que cria a lenda alinhava uma história para a comunidade costura essa história e transforma ela numa lenda que alguma forma assim eu acho que também é uma forma libertária é uma forma de traduzir de uma forma libertária talvez um acontecimento um fato inexplicável ou que alguém deixou de explicar eu acho que a arqueologia é um é um ato libertário porque ele tira da obscuridade da escuridão o que está o que está submerso o que está escondido o que está aquela história que está intrínseca naquela naquela naqueles acontecimentos naqueles sítios arqueológicos na sociedade qualquer coisa que ele que vai buscar essa 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 liberdade esse conhecimento acho que é bem interessante essa essa coisa de de um grupo trabalhar acho que é um trabalho enorme essa costura que o Renato faz de tudo eu achei bem bastante interessante o projeto e achei uma coisa interessante nas duas fotos do Jorge Velhote que tem uma bola como se fosse uma bola de cristal e aí normalmente a bola de cristal é para desvendar o futuro e ali ela aparece como ela faz o caminho inverso para desvendar o passado é uma bola de cristal para desvendar o passado achei bem interessante essa essa volta que é feita na ideia da bola de cristal e aí parabéns para vocês todos aí pelo projeto legal agradeço muito obrigado agora o Rui Campos também queria dizer alguma coisa se faz favor está ativado boa noite a todos eu subscrevendo tudo aquilo que já disse como disse nos comentários em relação aos agradecimentos em relação às palavras da parede obviamente subscrevo todas e queria deixar só como já disse também uma palavra da parede só o design do livro ao design porque de facto está mesmo insuperável e foi muito bem conseguido e se podermos usar a alegoria do embrulho acho que o design do livro foi mesmo o melhor embrulho que este trabalho poderia ter aqui em relação àquilo tudo que foi dito não podia estar mais de acordo em relação às intervenções todas mas acho que pegando um bocadinho no contexto da teologia social se é que eu entendo o que é a teologia social acho que por vezes nós criativos artistas pessoas que gostam de pensar nestas questões tendemos a esquecermos um bocadinho do cerne das questões e eu só queria pedir que não nos esquecermos porque isto se calhar também é para pensar o anterior e as dificuldades que quem cá está por cá passa e eventualmente tentar encontrar novos paradigmas que venham mais edições que a gente colabore que se juntem ainda outros fotógrafos a estas iniciativas porque eu acho que também deve haver oportunidade devemos ter as portas abertas para outras pessoas devemos convidar outras pessoas a participar se dentro de nós próprios os nossos lugares se se considerar necessário mas não não nos esquecermos que estas coisas existem porque existe uma região de Portugal que infelizmente é chamada de interior e que de uma forma ou de outra todos achamos que merece ser pensada ou repensada ou analisada ou o que é que seja não nos vamos depois perder no processo e esquecermos disso era só isso que eu queria dizer quem é que deseja ainda intervir se não houver mais ninguém então pedia então pedia ao Renato que finalizasse como intervenção sim de se achar ou aquilo que considerar eu só volto a agradecer a presença das pessoas que vieram assistir mais esta conversa sobre fotografia e agradecer ao Mira claro que está sempre aberto e disponível para este tipo de coisas agradecer portanto a toda a gente que colaborou e que tornou este livro possível eu acho que o resultado pelo que tenho ouvido quer dos fotógrafos quer das pessoas que escreveram ensaios quer de outras pessoas com quem tenho conversado tiveram acesso ao livro merece que o projeto continue portanto parece-me que o resultado é um resultado que agradou no geral a toda a gente o que não quer dizer que ele não possa ser melhorado portanto vamos esperar que consigamos que a Ribacodana consiga em 2022 fazer o caderno de património número 2 que vai introduzir alguns saltos aliás o José Paulo já falou nisso por um lado vamos ter contribuições de gente do lado de lá portanto estão previstas contribuições de gente do lado de Castelo Leão portanto iremos ter quer em termos de fotografia quer em termos de texto contribuições do lado de lá e portanto o caderno do património número 2 pode ser mais um passo na criação de raízes e de ligações entre o interior português e o interior do lado de lá do Castelo Leão que no fundamental sofre os mesmos tipos de problemas que o interior português sofre ainda que com particularidades diferentes portanto os territórios não são os mesmos a maneira como ele está organizado também não é a mesma mas creio que as populações e as associações e portanto toda a gente que desenvolve trabalho na zona do interior junto à raia só tem a ganhar com uma ligação mais forte dos lados da fronteira portanto agradeço a toda a gente o livro como eu vos disse está disponível a Manuela pode dizer alguma coisa sobre isso agora se calhar para fechar o livro está disponível no Mira portanto quem quiser um exemplar bastará passar por lá ou então nos casos que há aqui um caso um ou outro de gente que está longe talvez se arranje uma solução qualquer para o livro poder ser enviado certo obrigado era só reforçar esta ideia a exemplares da publicação no Mira é passarem por lá das três às sete quarta a sábado podem aproveitar uma sessão para fazer também o levantamento do livro como bem considerado aproveitaria agora este fim também falar de um pouco de uma situação da fotografia que é o seguinte nós temos uma uma série de programas online que é o livro no Mira que tem a programação da Mariodete Correia e da Lúcia Lúcia Melo e então o próximo livro a ser conversado no dia 23 de novembro que é uma terça-feira é um livro da Susan Zontag ensaios sobre fotografia portanto enquadra-se no MIP mês da imagem do Porto que se inicia a 30 de outubro e portanto considerou-se que seria interessante neste neste mês dedicado à fotografia à imagem à fotografia ao filme falarmos sobre um livro de fotografia de 1977 então a grande questão será quais são as teses da Susan Zontag que continuam atuais qual é a situação da fotografia hoje e portanto fica aqui o desafio o livro está disponível quer nas livrarias físicas quer nas livrarias online portanto comprem o livro ou vão a vossa instante a maior parte dos presentes aqui devem ter este livro que é fundacional sobre pensar a fotografia e pronto e contar convosco para esse dia mas receberão por e-mail Oh Manuel há uma pergunta essa sessão é online ou é física? É online Aí é online também Nós neste momento a questão da sessão sobre livros a propósito de livros é online porque temos pessoas de várias zonas do país presentes enquanto que se for física temos as pessoas do Porto do Grande Porto com vontade de se deslocar à noite ao Mira portanto fizemos essa opção porque tem corrido muito bem e portanto achamos que devemos continuar assim Pronto olhem uma boa noite dormam bem e até até à próxima está bem? Tchau Obrigada muito boa noite tchau boa noite Tchau